Não use o de vidro pra ser o porta-voz de vocês, pô. Não use o de vidro pra ser o porta-voz de vocês, pô. Não use o de vidro pra ser o porta-voz de vocês, pô. Bom, galera. Com esse áudio que a gente começa o vídeo de hoje, o nome da pessoa que falou isso é o Spunker, diretor de esporte da Level Up. Eu tinha escrito um textinho pra falar pra ele, mas decidi não falar muito. Respeito a opinião dele. Nesse vídeo foi gravado, acho que, em outubro. E eu tô fazendo esse vídeo hoje, trazendo esse vídeo à tona hoje, porque muita gente fica no Facebook pedindo apoio em relação ao competitivo. E, galera, essa reunião teve cerca de uma hora de duração. Eu escutei a reunião, sinceramente. Eu fiquei enojado, tá ligado? Eu fiquei enojado. E outra coisa, brother. Você que curte o competitivo, desiste, mano. Desiste do competitivo em relação à face. Porque eu não posso mostrar mais, senão eu vou comprometer quem tava na reunião, e quem me passou o vídeo, e jamais eu quero... É... Como é que eu posso falar? Eu quero prejudicar alguém que me ajudou, tá ligado? Esse vídeo é um vídeo informal mesmo, só pra eu trazer à tona isso aí. E, Spank, eu respeito a sua opinião, brother. Mas você deve... Não queria que eu fosse o porta-voz na época, porque eu dava a cara pra bater, né? Era eu que botava a cara no grupo, que os moleques tinham medo de botar a cara. Eles mandavam pra mim os textos, e eu colar apenas no grupo, tá ligado? Porque eles tinham um medo, não sei se é a palavra certa, porque todo mundo era amigo em um do outro, tá ligado? Mas tinha uma organização que sempre tava atrasando o pagamento, demorava pra caramba. Não sei se até hoje pagaram, não sei, não tenho contato mais dos caras. E outra coisa, brother. É... Eu jogo competitivo desde 2013, tá ligado? Desde quando você tava na WGB. Na equipe da WGB, brother. E hoje aí, parabéns, você tá na Level Up aí. É você que é mais incompetente. Você é a Level Up, por ter apenas duas pessoas que nem jogam Warface, não sabem nem que armas são as melhores pra uma classe ou não, e faz um competitivo desse jogo, tá ligado? Eu, Ti, Intact, entre outras pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, fizemos Warface Star, o grupo onde eram os melhores clãs e deu muito certo até vocês cagarem pro jogo, cagarem pro competitivo em si. Não é até que os caras saíram aí, mano, estão jogando o Rainbow Six aí, né, velho? Que só esse ano vai ter 400 mil reais em premiação, brother. E os caras tão certo. Você que sonha competitivo, galera, eu sinto muito mais. Se vocês escutassem a reunião, vocês ficariam enojados, tá ligado? É... E é isso aí, brother. Eu sempre dei a cara pra bater, não pago simpatia pra ninguém. E eu tô fazendo esse vídeo só pra expor isso aí mesmo pra vocês, galera. Abração do Dividridium, se não é inscrito no canal, se inscreva. Beijo do gordo. E, galera, você que curte o meu canal aí, não só pelo Warface, acabei de postar vídeo de H111 aí, dá moral pro pai aí, deixa o like aí, que é nóis. Fui, galera. Fica ligado aí, mano. Que é nóis. Abração e... Fica ligado aí, mano. 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 Obrigado.